Música Bom, a Casa da Esperança de Sanz é uma entidade beneficente, está com 60 anos de existência, desde 24 de julho de 1957. A Casa foi fundada por Rotarianos. A missão da Casa é habilitar e reabilitar crianças e adolescentes com deficiência física e ou intelectual. Atende uma média de 285 crianças e adolescentes por mês. Aproximadamente 5 mil procedimentos terapêuticos acontecem por a sua equipe multidisciplinar. Tem neurologista, tem ortopedista, fome, T.O., fisioterapeuta e outros psicólogos. E a Casa necessita muito do apoio da comunidade. A Casa depende em aproximadamente 55% do valor necessário para pagar as suas despesas, vem da comunidade. Então, ações como essa da OAB, além de nos proporcionar uma maior possibilidade de atingir a comunidade, que a gente tanto precisa, e de ser uma entidade que chancela muito a questão da credibilidade da Casa, especificamente o acordo estabelecido dando um apoio jurídico, judiciário, às mães e cuidadores, um convênio para que os advogados adquiram os produtos aqui da Casa. É muito importante que em torno de 20% da nossa renda é da nossa operação, que inclui a nossa lojinha, que tem a cadeira de rodas, tem órtices, próteses, nossos produtos manufaturados, a nossa oficina aqui de culinária, pães e panificação, os salgados. Então, esse convênio, ele abrange a possibilidade de o público da OAB adquirir os nossos produtos, gerando uma renda, dando esse apoio às mães, mas ele é muito mais do que isso. É cada um, individualmente, conhecendo mais a Casa, pode ter ações que venham a somar com essa comunidade que, ao longo dos 60 anos, nos permite sobreviver e operar o nosso milagre mensalmente. Para a gente, da comissão, é super importante para auxiliar as pessoas a romperem barreiras. O maior problema das pessoas com deficiência é justamente, para a inclusão delas na sociedade, é justamente as diversas barreiras que ela encontra no seu dia a dia. E o trabalho que é desempenhado aqui pela Casa da Esperança é excepcional. A gente, hoje, pôs de visitar e ver a qualidade do serviço que é prestado. Como foi dito aqui hoje, uma das formas que a OAB pode contribuir é justamente eliminar essa barreira de acesso ao Poder Judiciário. A gente, por meio da comissão, está aqui tentando auxiliar na ruptura dessas barreiras. Bom, eu vejo a parceria de uma forma extremamente positiva. Não só essa, mas todas as parcerias que são realizadas pela OAB Santos são produtivas para a sociedade de modo geral e muito enriquecedoras para a advocacia também. Essa parceria, especialmente, como ela vai funcionar? Vai ser feita uma orientação jurídica pela Comissão de Saúde, a Comissão das Pessoas com Deficiência e a Comissão de Assistência Judiciária, que justamente trabalha junto à Cadoge e à Defensoria Pública do Estado. Então, nós vamos, todos juntos, atender a população mais carente, mais desprovida até de informações e levar até elas a assistência ao direito, principalmente o conhecimento da assistência ao direito. Vamos fazer esses atendimentos inicialmente na própria OAB, nós vamos ter um espaço de plantões e, além disso, já estamos discutindo até para que a gente amplie esse atendimento de uma forma que chegue bastante objetivo e já com um andamento dado, seja para a Cadoge ou para a Defensoria do Estado. O convênio com a Casa da Esperança é um convênio que vem atrair a população para a OAB e a OAB vai estar atrelada a uma entidade de assistência reconhecida na cidade pelo trabalho de excelência e vai prestar ao atendimento jurídico a pessoas carentes para que conheçam os direitos, a gama de direitos que elas têm e possuem enquanto portadoras de necessidades especiais, aproximando ainda mais com o trabalho feito pelas comissões da OAB que fazem esse trabalho em prol da sociedade. Bom, o convênio que está sendo criado trouxe para a Casa da Esperança em especial o benefício da visibilidade dos serviços que são por nós realizados, dos produtos que são vendidos aqui, trazem um subsídio, um desconto de 5% para todos os produtos que forem adquiridos por advogados, não só na nossa confeitaria, na padaria aqui, como também das nossas próteses, órteses, dos nossos equipamentos e exames também que nós realizamos aqui na Casa da Esperança. Por outro lado, como o convênio é uma via de mão dupla, a gente tem o serviço sendo prestado pelos advogados, nas comissões envolvidas aqui de saúde, de assistência ao deficiente, através de aconselhamento jurídico aos cuidadores responsáveis pelos pacientes em tratamento aqui na Casa da Esperança. Para a Casa da Esperança é muito importante que aquilo que nós fazemos aqui, que fazemos tão bem, que é cuidar das crianças acometidas por deficiências físicas e intelectuais de 0 a 18 anos, gratuitamente, mas também a todos aqueles que têm qualquer problema motor, qualquer problema físico ou intelectual, no público maior, é importante dar visibilidade desses serviços que são realizados por nós aqui, os exames, porque isso muitas vezes, quem está próximo aqui sabe que isso funciona muito bem, mas a comunidade como um todo não tem conhecimento. Então, a ideia do convênio é trazer visibilidade para as nossas ações e também envolver os advogados naquilo que a gente faz. A ideia de nós firmarmos esse convênio com a Casa da Esperança surgiu após uma visita monitorada a essa entidade e após nós vermos o amor, a dedicação, a competência em que os trabalhos são executados. Uma gama enorme de trabalho. Eles fazem o acolhimento das pessoas que não têm recursos e das que têm também, da mesma forma, e crianças que são recém-nascidas até os 18 anos de idade. Então, nos emocionou muito o trabalho que eles realizam aqui e nos motivou a, de alguma maneira, nós trazermos a OAB para colaborar com a instituição. Como eles já tinham um departamento jurídico formado para cuidar das questões atinentes à entidade, surgiu a hipótese de nós fazermos atendimento para os usuários da casa. Então, está sendo uma oportunidade ímpar de podermos receber e dar orientação jurídica gratuita para os usuários, para os cuidadores dos usuários, principalmente, porque a grande maioria dos usuários são menores de idade, e trazermos para trabalhar nesse projeto junto conosco a Cadoge e a Defensoria Pública, para que, se eventualmente houver necessidade do ajuizamento de demandas, já tenhamos a quem destinar. E aí a pessoa não fica, pura e simplesmente, com uma orientação jurídica. Não que seja pouco, mas que, às vezes, precisa de uma continuidade. Já tendo esse fluxo, fica mais fácil a gente minimizar os problemas e darmos o encaminhamento para a solução deles. Como eu disse, nos emociona muito a gente vir aqui e ver o sorriso no rostinho das crianças que estão aqui à procura de uma melhor mobilidade, de uma recuperação motora. E com tantas dificuldades, a gente se sente até envergonhado de, às vezes, ficar reclamando de coisas tão pequenas. E aqui, as coisas para essas crianças parecem tão fáceis, né? Mas é porque provém o atendimento de um trabalho de dedicação, de amor, de responsabilidade. O convênio assinado hoje é extremamente importante para o fortalecimento e acesso à justiça desse público que precisa de tanto, tanto, tanto de instrumentos de transformação da sua realidade social. Acredito que a Defensoria Pública soma os esforços com as demais entidades aqui da cidade, a Óbvia Local e o Cadóge, nesse sentido, de transformar a realidade social do público com deficiência. Muito legal. Eu já conheci a casa, né? Já vim aqui três vezes pessoalmente. Eu, pela Defensoria Pública, eu atuo com essa demanda desde 2007, judicializando diversas causas perante a vara da Infância e Juventude de Santos. E, na verdade, o convênio veio para fortalecer o acesso à justiça, mas a Defensoria Pública já atua na demanda, nesse sentido, desde 2007. A importância da nossa presença aqui é que a gente tenta melhorar o fluxo, né? Fortalecendo aí com os demais órgãos da cidade o acesso à justiça, dessas pessoas que precisam dessas ações afirmativas, no sentido de buscar uma maior autonomia em suas vidas. Legenda Adriana Zanotto